Olá, para você que está me assistindo agora, aqui é o Nando. Tudo bem com você? Vou apresentar aqui um joguinho para vocês, chamado... Deixa só aparecer aqui, gente. É Kongoskaber. É, eu acho que é essa a pronúncia. Não sei o que significa, mas eu posso pesquisar. Essa é a introdução do jogo, né? Tudo começa lá em uma turminha de macaquinhos fofinhos, né? Se transformaram em um casalzinho, que bonitinho. Isso daí lembra do Dragon Ball, né, gente? Isso só lembra do Dragon Ball por causa do rabinho, o macaquinho, né? Ficou escuro ali, ó. Apareceu o capetinho, ó. Porou o bichinho por trás e tomou o namoradinha dele. É muito engraçado, gente. Toda vez que ele pega essa bolinha vermelha aí, ele cresce, né? Que nem o Mario Bros, né? Quando ele pega o cogumelo. Olha, olha pra frente, pula, olha pra cima, pula mais alto, se abaixa, dá um cacetete. Olha só uma ave, que bonitinho. Ops. É, gente, é porque é inimigo, né? É bem engraçadinha a música. Olha, tem que quebrar ali, ó. Terminou de quebrar aqui. Eu acho que tem que vir aqui, ó. Ah, pegou a vida aqui, ó. Duas vidas. Esse diamante grande aqui, ó. É uma vida. A cada 100 desses diamantes amarelos aqui, você ganha uma vida. Certo? Ó. Nossa, gente. Não acredito que eu perdi. Tá, como eu já fui lá embaixo, né? Opa. Como é que é? Ah, estou maltratando o bichinho. Não bate nos animazinhos. Eles pulam o dão de cabeça ali. São bem... Porrinho. Eu acho que é a fase bônus que ele leva aqui, ó. Ah, isso aí, ó. Isso aqui é bem facinho, gente. Isso aqui... Você tem que ser um pouquinho mais rápido aqui, não pode parar. Nossa, gente. Ah, agora sim. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver se a gente finaliza essa fase aqui. Eu acho que é aquela parte que eu perdi, gente. Nossa, gente. Espera aí. Ah, tem que pular daqui de cima. Eu não vou arriscar minha vida por causa de... Diamantes. Bônus. Isso aqui. Eu acho que eu vou utilizar ele pra matar os outros aqui, ó. Se eu não me engano, aqui no final tem um dinossaurizinho chatinho. Meu Deus. Não, 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 não. Ah, gente. Meu Deus. E olha que esse jogo é fácil. Vou por aqui só pra pegar a bolinha vermelha, certo? Nossa, gente. Eu peço desculpa pra você, mas... Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Eu vou por aqui porque senão eu vou perder muito tempo. E é isso, gente. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos aqui. É uma forma diferente de fazer conteúdo. Eu tô tentando, né, gente. Pra falar a verdade. Eu tô tentando e pelo visto tá dando certo. Ah, pelo menos os vídeos estão em média de 500, 600 visualizações. Mas vamos falar do jogo aqui, ó. Vamos correr rapidinho aqui, ó. Rapidão, rapidão, rapidão. Vou pegar um negocinho vermelho aqui. Eu acho que eu sei como é que eu vou derrotar aquele... Como é que eu vou derrotar aquele... Ah, agora sim. É. Eu não tinha matado esse bicho? Poxa vida, meu... Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E a gente se vê na próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.